Lena Só te resta saudade da mocidade Que o tempo levou Lena, rainha de garfieira Lena, tu sempre foste a primeira Lena, tua beleza acabou Só te resta saudade da mocidade Que o tempo levou Outrora rainha dos grandes salões Outrora dona de muitos corações Hoje sem era nem ver a molena Cadê a rainha de garfieira? Lena, rainha de garfieira Lena, Lena, tu sempre foste a primeira Lena, tua beleza acabou Só te resta saudade da mocidade Que o tempo levou Lena, rainha de garfieira Lena, tu sempre foste a primeira Lena, tua beleza acabou Só te resta saudade da mocidade Que o tempo levou Outrora rainha dos grandes salões Outrora dona de muitos corações Hoje sem era nem ver a molena Cadê a rainha de garfieira? Lena, rainha de garfieira Lena, tu sempre foste a primeira Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!